Olá, hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês que diz respeito às questões do concreto ao abstrato. Nós sabemos que o aprendizado das crianças se dá do concreto, ou seja, daquilo que a criança pode ver, apalpar, pegar, cheirar, experimentar, sentir, para chegar ao abstrato, as noções de ideias, conceitos, valores e outras dessas coisas que não se pode tocar facilmente. É interessante observar como o adulto se acha conhecedor já do abstrato, tanto que se propõe ensinar a criança do concreto ao abstrato. Mas o que a gente observa em várias situações da vida me colocam em questionamento se nós mesmos já dominamos as questões abstratas da nossa vida. Parece que nós ainda, enquanto sociedade, temos muito a percorrer e muito a caminhar para chegarmos a dominar as questões abstratas, subjetivas da vida. Parece que a gente ainda ficou só no concreto. Veja, por exemplo, uma família que espera um bebê. Ela se preocupa tanto com o concreto, ela se preocupa com o enxoval, com a roupinha, com a infraestrutura física, com o quarto, com os alimentos, com os presentes, com as lembrancinhas, com chás disso, daquilo, tem chá de tudo agora. E muito pouco se preocupa com o abstrato. Muito pouco se preocupa sobre entender os temperamentos dos bebês. Muito pouco se preocupa com a vida emocional dos seus bebês. Muito pouco se preocupa com o conhecimento sobre a mente, a psique e a necessidade da mente e do comportamental humano do bebê. Isso é muito interessante e eu falo por mim. Eu fui uma que tive que penar bastante. Se você já assistiu o vídeo Como Me Tornei Educadora, você sabe. O quanto eu tive que penar para descobrir que tinha essas informações disponíveis. Eu nem tinha buscado isso, porque nós, enquanto culturas, achamos que para ser pai e mãe não precisamos estudar. Mas não é só no campo da maternidade que isso se dá, não. A relação de concreto e abstrato na escola. Veja como é. Nós estamos presos ao concreto, ao vestibular, às provas, às atividades, ao que os pais querem ver ao final de cada período, trabalhos, atividades bem feitas, letra bonita, caderno pronto. E nos ligamos muito pouco ao abstrato, aos tempos individuais, aos tipos diferenciados de pessoas que temos, aos ritmos diferenciados de aprendizagens, aos interesses diferenciados. Obrigamos todos a aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo, de uma maneira uniformizada. As diversidades de talentos, às diversidades de origens e histórias de vida, aos momentos todos que cada um está vivendo, às culturas familiares. Ainda estamos completamente presos no concreto, enquanto sociedade somos bebês que dominamos somente o concreto e ainda não chegamos ao abstrato. Veja ainda nas questões de saúde. Muitas vezes, quando se tem um problema de saúde, se busca saber do corpo físico, onde dói, faz exames de imagem para visualizar o corpo físico, os sintomas, a aparência, a vermelhidão, a coceira, tudo isso no concreto. Poucos profissionais da saúde têm buscado saber do abstrato, do momento de vida que a pessoa está passando, das suas crises, das suas dúvidas, das suas decisões e escolhas que estão trazendo consequências, dos seus momentos individuais, da sua história, da sua infância, que tanto deixa marcas e que tanto provoca doenças no corpo físico. É preciso que cresçamos, é preciso evoluir, enquanto sociedade. Cada um de nós deve buscar saber o que de fato importa, se é só o concreto ou se temos muito ainda de abstrato, de subjetivo para conhecer, para aprender e para saber como lidar. É isso, o recado de hoje é isso. Eu espero que, de alguma maneira, te inspire a dar mais alguns passos do concreto para o abstrato. Acompanhe nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo e essas informações que podem mudar a vida de tantas famílias, de tantas crianças, de tantos educadores. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Um beijo grande, até a próxima!